Ontem à noite foram apenas duas escolas, mas a entrada do Afoxé, hoje é o grupo especial, esperamos ver aqui um grande espetáculo, inclusive com muita paz. Vicentinho, deputado, e aí, a emoção, está torcendo por alguma escola ou não? Não, não posso torcer, porque ontem eu torci, porque os acadêmicos do Baeta vieram, e eu sou morador do Baeta, mas eu não posso torcer por um ou por outro, torço por todos, porque afinal o carnaval é de todos, e informar que este deputado está enviando uma verba de 6 milhões e 800 mil reais somente para a cultura de São Bernardo, para fortalecer o carnaval e os espaços culturais da cidade. O senhor vai estar curtindo a noite toda aqui, né? A noite toda, como faço todos os anos.